África, Brasil, Caribe Falou rapaziada, aqui é África, Brasil, Caribe Todos os sábados aqui na tela do canal 23 Aqui na tela da Record News São Luís do Maranhão Canal 23 da TV Aberta, canal 8 da TVN, canal 93 da Jet Canal 323 da Sky HD Aqui no África, Brasil, Caribe de hoje então Eu vou te trazer agora um lance muito bacana Eu vou te trazer um grupo lá da França Encontrou na Dominica, na ilha de Dominica, no Caribe Chuby, Chuby é um dos líderes do grupo Midnight Groovers Que vai cantar agora pra gente lá dentro da casa dele Ver como é bacana a entrevista e a apresentação dele ao violão agora Midnight Groovers no África, Brasil, Caribe Simbora! Oi Exercise São Luís do Maranhão E passa a que me envolve Ok, lá, essa é a minha casa Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Pour conclure, nous allons terminer par un petit cadeau en slip-so. Soukwesako. Ok? Choubi? No problem. Conguez-moi un petit cadeau. Il o resulting nous a traversée. Reconnaissez-vous ? Expliquez-vous. Néan ginéréarée, un petit cadeau en choisir. Il Crossing Какon Large. Les carrés maravil – SonGAFA, Un petit cadeau hum化. Il Plan de la Midence est hangorté en logique. Ces carrés versées les 요oles vespérons, Amém. 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 Aí então, rapaziada, imagens raríssimas, é Tchubi do Midnight Groovers. Eu quero mandar um abração pra Deis e Dani, também pra Irapuambastos, Hipólito, César. Meu amigo Hipólito, rapaz, hein? Encontrei hoje, o homem tá na Globo lá no Rio de Janeiro, né? Hoje ele tava fazendo as imagens lá do, aliás, eu olhei ele ontem lá no Largo de São Pedro. Um abração também pra Elcilene Bogé, Elis Borges também. Meu amigo César Nascimento, ligado aqui no programa. Grande César Nascimento, grande compositor, grande cantor aqui do Maranhão. Essa rapaziada toda vai se ligar agora, porque olha, eu botei Midnight Groovers, chega, beliscou aquela vontade de trazer uma lambada, né? Dá pesada mesmo. Então eu vou te trazer Les Eglons, Cue-se-la. É muito sono, chama amarelo, o povo pira quando toca isso aí. Simbora! Pti, pti, pti! Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí